Música Os servidores da Câmara participaram de um curso sobre controle interno. Samuel é o servidor que desempenha esse papel na Câmara e explica o que faz o controlador interno. Evitar prejuízos à administração, evitar mau uso de dinheiro público, evitar mal operação do serviço público, de modo que funcione da melhor maneira conforme a Constituição, as leis, e atenda o interesse público da melhor forma possível. Evandro é consultor na área de controle interno e alerta que na administração pública essa atividade é fundamental. O controle interno, a atuação dele, tem que ser nas áreas de risco. Dentro de uma administração pública é difícil a gente encontrar uma área que não tenha riscos. Controlar todos os processos de todas as áreas da Câmara é um grande desafio. E Samuel explica como faz para dar conta de tanta responsabilidade. Tem que olhar tudo, né? Tem que ter um olhar bem amplo, abrangente, e conversando, se comunicando com todas as áreas para detectar os pontos mais sensíveis, os riscos maiores. E parece que o trabalho tem dado resultado. A Câmara tem um funcionamento exemplar. Inclusive o próprio Tribunal de Contas do Estado aponta isso. Ele indica a Câmara de um dia como uma referência na qualidade do gasto público, na qualidade da operação. Se você também quer acompanhar o funcionamento da Câmara, basta acessar o site da entidade. Lá estão disponíveis todos os dados de compras, licitações, além das atividades de cada parlamentar.